Em 2022, naquele comecinho que o Atlético já tinha sido eliminado do Campeonato Paranense, alguns reforços estavam surgindo, existia uma expectativa muito grande pelo time que estava sendo montado, eu acho que 100% dos times escalavam Coelho e Canobi juntos, né? O Vitinho ainda estava com muita moral porque ele tinha feito em 2021, mas mesmo assim a galera falava, ah, Coelho e Canobi, Coelho e Canobi, Coelho e Canobi, eu acho que está um pouco no inconsciente do torcedor, esse time jogando com dois pontas, né? A gente viu durante muito tempo no futebol brasileiro, time jogando com dois pontas, então, na cabeça do torcedor, um meia central, um ponta pela direita, um ponta pela esquerda, só que o Atlético opta por uma escalação que sempre foi muito bem sucedida no futebol brasileiro. A realidade, o time com dois meias e um ponta sempre foi o que deu mais certo, por exemplo, Cruzeiro de 2013 e de 2014, era Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, um ponta que aí variava entre bigode, Dagoberto e tudo mais, e mais um centroavante que costumava ser ou Borges ou Marcelo Moreno. Aí você vai para o Corinthians de 2015, você tinha Renato Jadson, um Corinthians que fez história, aí tinha Elias, tinha Malcom sendo esse ponta, tinha o Wagner Love na frente, aí você vai para o Palmeiras da temporada passada, por exemplo, tinha Scarpe Veiga, o Flamengo nessa geração tão vencedora tinha, ou tem, né, Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Eu não estou falando que Teirãs e Vitor Bueno são jogadores desse nível, eu estou falando que o Atlético acompanha uma tendência que vem sendo bem vencedora na última década no futebol brasileiro. Até se você for para trás, você vai ver, por exemplo, um Fluminense de Deco e Thiago Neves, sabe, que foi campeão brasileiro, você vai ver outros times que também tinham essa característica de jogar com dois meias. Você ganha em criatividade, você ganha em ficar com a bola, você sabe melhor o que fazer com a bola. E quando o Atlético opta jogar com o Vitor Bueno e Canobi e Teirãs, você cria uma concorrência indireta, né, porque sobrou uma vaga para jogar atrás do centroavante, que eu espero que o centroavante seja o Vitor Roque. E essa vaga é do Canobi ou essa vaga é do Coelho. Eu acho que dois que eram para ser parceiros, acabaram virando concorrentes. E de certa forma eu acho interessante, porque são jogadores distintos para ocupar essa faixa pelo lado esquerdo. Porque mesmo o Canobi tendo vários momentos como ponta direita, para mim fica muito claro que a concorrência é pelo lado esquerdo. E cara, a gente vai falar sobre vários pontos. Característica deles, quem encaixa melhor na posição, quem é melhor jogando por ali. Mas eu queria começar falando sobre a humildade dos dois. Dois das principais contratações históricas do Clube Atlético Paranaense, na questão de valores, contratações caras, contratações que custaram muito dinheiro. Contratações que chegaram com hype. Canobi, um jogador de seleção. Coelho, um jogador que já teve no futebol europeu, já teve propostas do futebol europeu. E ontem, contra o San Joseense, eu vi duas jogadas específicas do Coelho, que eu acho que podem ter mudado muito a relação do torcedor do Atlético, aquele torcedor que acompanha os jogos na Arena da Baixada, com o próprio Tome. O primeiro foi um carrinho ali, aos vinte e poucos do primeiro tempo, dentro da área, onde o Coelho se joga na frente do lance para evitar a finalização do time adversário, que naturalmente seria um gol, sairia uma finalização muito perigosa ali. E o Canobi é uma peça que sempre se dedicou muito, sempre correu muito, sempre foi muito voluntarioso. Ah, e tem outro lance do Coelho, né, que aos quarenta e quatro segundos do tempo, ele correndo atrás de lateral do time do San Joseense, já quando ele estava morto. Agora eu posso pontuar, acompanhado de um Canobi, que sempre foi muito voluntarioso, sempre correu muito para o time, sempre se dispôs bastante para ajudar a equipe, mesmo no jogo sem bola, mas ele sempre estava ali sendo muito humilde. Eu quero pontuar a humildade desses caras. São caras que perceberam que, num primeiro momento, não seriam referências técnicas. Referência técnica hoje do Atlético é Fernandinho, é Terence, é Vitor Roque. Mas eles perceberam que, suando a camisa, honrando a camisa do Atlético, eles poderiam ter um papel muito importante no time. Porque o time precisa desse ponta que recompõe mais, o time precisa desse ponta que pressiona mais, que fecha espaço, que força o erro da defesa adversária. E se você for comparar com o Edio e Canobi, não eram jogadores que chegaram no Atlético com esse perfil. Eram jogadores que tinham papéis muito mais de protagonistas a partir do jogo com bola, tanto no Pearol quanto no Bragantino. Mas eles entenderam muito bem o que o Atlético precisava. Esse ponta que corresse muito para outros jogadores brilharem. Aí entra aquilo que o Paulo Turra falou. Que é um grupo que olha muito mais para o nós do que para o eu. Porque para o Coelho ou para o Canobi seria muito confortável. Jogadores que jogam abertos teriam ali uma recomposição mínima acompanhando os laterais adversários. Mas depois é só se posicionar ali na deles e está tudo certo. Quando a bola chegar neles, eles tentam fazer alguma coisa. Mas são jogadores que entregam velocidade, explosão, capacidade de explorar fundo, profundidade. Mas são jogadores que entregam esse pulmão para o jogo sem bola do Atlético. São humildes o suficiente de entenderem não o que eles querem ou como eles se sentem confortáveis. Eles são humildes o suficiente de entender o que o time precisa. A torcida do Atlético sempre gostou desse jogador raçudo, desse jogador que se dedica pela equipe, desse jogador que se mata pelo time. Sempre foi algo que atraiu muito a torcida do Atlético. E eu acho que com toda a razão do mundo. O torcedor quer ver ali jogadores que representem e tenham orgulho de representar a camisa deles. E eu não sei se é pelo sangue latino, e eu não sei se é pelo, enfim, por esse entendimento, por essa humildade. Mas para mim fica muito claro que Cuejo e Canobi são jogadores que entenderam muito bem parte do Atlético-Canismo. Que é se matar por cada bola, se matar pela equipe, se matar para representar o Atlético. O Cuejo, eu acho que ele está na frente do Canobi. Eu já vinha falando isso. O Canobi viveu um ápice ali no início da temporada, onde realmente merecia ser melhor. Mas fazendo uma comparação natural, eu acho que o Cuejo oferece mais ferramentas que o Canobi. Muita gente veio falar do jogo contra o São Joséense. O Cuejo, ele foi fenomenal sem bola e com bola ele foi muito bem. Finalizando, oferecendo um contra um, participando da construção de jogadas. Vindo para dentro para o Fernando ocupar esse lado esquerdo. Interagindo bem com o Fernando. Então, eu bato na tecla. Eu acho que se a função desse ponto esquerdo, com bola, é acelerar jogo. É fazer o jogo do Atlético ser um pouco mais intenso. Ter um pouco mais de dinâmica ofensiva para explorar mais partes do campo. Eu acho que o Cuejo, ele deveria ser titular do Atlético. E o Canobi, uma excelente peça para ser reserva. Porque independente de Cuejo e Canobi irem para um banco, são jogadores que vão ter papéis fundamentais ali. Vão ser reservas que entram na maioria dos jogos. Às vezes, um décimo segundo jogador tem até mais minutagem do que o titular. Mas, eu não estou aqui para falar que o Cuejo merece ser titular no lugar do Canobi. Mas, eu estou aqui para destacar como esses jogadores estão cada vez mais entendendo o que é ser Atlético. Eu acho que esse é o mérito desse time. É um time que entendeu que precisava ser mais ofensivo. É um time que entendeu que precisava dominar mais o adversário. É um time que entendeu que precisava pressionar mais. É um time que entendeu que precisa se dedicar mais ao jogo. Mostrar ao torcedor que ele está ali também pela camisa, mas pelo torcedor. E eu vejo tanto o Cuejo quanto o Canobi, não sei se queridinhos da torcida. Mas, atendendo essa característica que o torcedor adora. Dois jogadores raçudos para cacete. Dois jogadores raçudos para cacete. Outro ando